Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Eu sou Daniel, Daniel Pereira Cote. Hoje eu vou trazer para você aqui uma outra palavra que eu quero que você reflita sobre o que você está fazendo com a sua vida. O que te move aí? Legal? Muito bem, eu já disse, eu sou Daniel, Daniel Pereira Cote. Trabalho com concurso, com mentorias para o AB, para o Enem. Depois dei uma olhada para ver como é que é feito o meu trabalho. É feito totalmente pela internet e a preços acessíveis. Vocês dêem uma olhada aqui, provavelmente vão achar meu WhatsApp e tudo mais. Eu sou ex-funcionário público, ex-servidor público, sou professor de Direito Público e fui coordenador do serviço de mentorias do Aprova Concursos. Tem um livro, está bem ali, e um outro que não está aqui, mas aquela linha especial que fala exatamente como estudar de maneira bastante objetiva e bastante focada para concurso público. Muito bem, eu tenho um exemplo de uma pessoa muito próxima a mim que virou, essa pessoa virou advogada, na verdade é um homem, então virou advogado por conta de perseguições na década de 70. Olha que interessante. Essa pessoa ali na década de 70 foi presa injustamente depois, soube-se depois que injustamente, ficou presa três dias. Houve um roubo lá qualquer e a pessoa ficou presa durante três dias e depois encontrou-se o objeto roubado, era uma mala de viagens e tudo mais. Muito bem. E essa pessoa, nós vivíamos uma época difícil, na década de 70, né? E essa pessoa foi presa na Delegacia de Furtos e Roubos aqui em Curitiba. Pois bem, no momento da sua prisão, essa pessoa não tinha o que hoje nós denominamos de ensino médio. Ela era relaxada com os estudos, enfim, relaxada com a vida de modo geral. A partir do momento da prisão dela e a partir, obviamente, da soltura dela, que durou três dias essa prisão, ele foi ser viciado, fizeram várias tentativas de que ele confessasse um roubo que, na verdade, nem houve, né? Uma coisa. Enfim, e aí saiu de lá. Mas o que importa é o seguinte, a partir desse momento em que ele foi liberto, ele botou uma coisa na cabeça. Eu vou ser advogado para que essas coisas nunca mais aconteçam comigo, com a minha família ou com os meus clientes. Mas, enfim, esse foi o elemento propulsor, propulsor, na vida dele, lá na década de 70, para se tornar advogado. E, realmente, isso aconteceu ali por 1980. Ele estava, 80, 80 e pouco, se eu não me engano, ele já estava se formando em direito e depois virou advogado, virou um grande advogado criminalista, que adorava júri, adorava fazer essa parte policial, a parte penal. Então, pega esse exemplo aí. E hoje a minha indagação em relação a você é o que te move, o que te coloca em movimento para fazer o concurso, para fazer o AB, para fazer o Enem. O que mantém essa acesa chama, essa chama acesa, melhor dizendo, né? O que te mantém ainda na estrada, o que te mantém estudando continuamente? Eu tenho alunos que estudam há muitos anos já e têm objetivos. Mas a minha pergunta é, o que te faz estudar aí? Não importa o motivo, não importa o motivo. O motivo tem que ser suficientemente grande e forte para você. Pode não valer nada para os outros, mas tem que ser suficientemente forte para você. Nesses meus mais de 15 anos orientando alunos, eu já vi muitas histórias sobre quais são os motivos, qual é a motivação, o que nos move. Muitos alunos já me falaram, olha, o que me move é ter uma vida melhor. O que me move é poder dar uma educação melhor para os meus filhos. O que me move é ter dinheiro no bolso. Não tem problema nenhum. O importante é que o motivo seja suficientemente forte para você. Sacou o negócio? Coloque aqui embaixo, depois coloque o que te move. O que te move, dê uma olhada nos meus demais vídeos. Acho que muitos dos vídeos aqui podem te ajudar. Legal? Era isso, essa palavra que eu tinha hoje para você. Espero que te ajude aí. Me propague nas suas redes sociais, me ajude a crescer esse canal também. Dê like ou se não gostar dê dislike, não tem problema nenhum. E siga-me por aí. Beleza? Então é isso, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.